Deputado Jutemenezes, hoje a Paraíba recebeu o presidente da Conafé, Carlos Lopes, e para uma medalha, é Pitácio Pessoa, uma das maiores honrarias que a Assembleia Legislativa pode dar a um cidadão. E foi para o seu gabinete, qual foi o motivo dessa ação junto à Conafé? Olha, um motivo muito honrado, honroso para todos nós, um motivo mais do que merecido para ele, pelo trabalho que ele vem fazendo junto à Conafé, aos agricultores familiares, aos nossos pecuaristas, os pequenos principalmente, na melhora da genética do nosso rebanho. Então, todo o serviço prestado pela Conafé na pessoa de Carlos Lopes, a Assembleia Legislativa reconheceu todo esse trabalho, toda essa dedicação, com detalhe, sem nenhum custo para o agricultor rural, sem nenhum custo para a Prefeitura, tudo custeado pela entidade, e é isso que é importante. Nós retribuímos com gestos, porque é uma autoacomenda da Assembleia, mas um gesto que nós também, o Parlamento, dá para esse homem e toda a sua equipe, porque não só ele, mas toda a sua equipe, que está fazendo esse brilhante trabalho pelo Brasil e pela Paraíba. O senhor tem uma história direta com os agricultores da agricultura familiar, esse projeto realmente continua agora renovando o seu mandato e chega com mais força a partir do dia 1º de fevereiro na Assembleia Legislativa. Ah, sem dúvida alguma. Todos já sabem do trabalho que a gente faz junto aos pescadores, alguns pontos específicos da agricultura familiar e agora nos estendendo para todo o estado da Paraíba. Era uma cobrança que se tinha e que vinha tendo quase constante no nosso mandato na defesa dos agricultores familiares e nós estaremos nesse novo mandato a partir de fevereiro, já começando agora e a partir de fevereiro com uma intensidade maior ainda, tanto aqui no estado buscando meios para melhoria para esses trabalhadores e trabalhadoras, como também as minhas idas à Brasília, no Ministério da Agricultura, para trazer melhores benefícios, melhores condições de trabalho e renda para esses trabalhadores e trabalhadoras. O senhor, durante a campanha, ouviu muitos agricultores, pescadores também, que o senhor representa essa categoria, algumas reivindicações. Então serão de pautas a partir do próximo ano para que, de fato, sejam eles alcançados pelas reivindicações postas. Ah, sem dúvida. Você sabe que na pesca, como eu já falei, tem uma atuação muito forte e aí voltada muito para o sertão, mas já houve uma cobrança, inclusive, dos pescadores daqui do litoral. Nós tivemos, em 2020, salvo engano, aquela mancha do óleo. E muitos ficaram prejudicados, pescadores, marisqueiras, catadores de caranguejo, por conta da mancha do óleo, deixaram de trabalhar, deixaram de levar renda para a família. Já o nosso mandato já está atuando nisso aí. Idas à Brasília, tivemos duas idas à Brasília. Alguns já começaram a receber e outros vão receber ou de forma administrativa. Nós estamos levantando todos os dados e, se não for assim, mas há um comprometimento do próprio governo federal para pagar de forma administrativa, sem necessidade de recurso junto à justiça. Mas nós já temos essa garantia e é uma luta nossa e nós vamos lutar por todos esses trabalhadores. Algum agradecimento especial, deputado? Primeiro a Deus, que nos proporciona a vida, que nos proporciona a condição de trabalho, de saúde, de poder andar, porque senão não teríamos condição de estar em outros lugares. Mas agradecer as mais de 33 mil pessoas que votaram comigo. Foi uma votação expressiva e uma votação que nos deu a garantia de voltar à Assembleia. E quero me comprometer com essas pessoas, agradecendo a elas e me comprometendo com muito trabalho, com dedicação e empenho nas lutas de cada um paraibano e paraibano. Obrigado, deputado, pela participação. A sua mensagem ao nosso público, que é especial aqui no sertão da Grande Souza. Olha, um abraço a esse pelo querido de Souza. E aí, em uma mensagem que eu mandava no meu Instagram, eu falava do povo de São Gonçalo, porque você sabe do meu carinho, muito grande ali pelo distrito de São Gonçalo, né? E Marisópolis, onde reside o nosso amigo Júnior, Galego do Peixe, toda a família, Natália, Dona Fátima, todo esse povo querido aí de Marisópolis. Meu agradecimento a vocês. Via Aerópolis também, que tivemos uma boa votação em Via Aerópolis. Souza também. Não, Souza que acabei de falar, né? E aí eu me referi a São Gonçalo, mas ficou faltando ali toda a população de Souza. Vocês podem continuar contando com o nosso trabalho. Obrigado, deputado. Um grande abraço. Outro abraço para vocês. Um abraço para a nossa querida Dinha, que está ali do outro lado. Um abraço para a nossa querida Dinha.